Bom, e aqui começa mais um novo guerra. Só que dessa vez a história vai ser bem diferente, né? Vai ser pelo rei dos piratas. Eu tenho a minha tripulação junto com meus comandantes, o Khan tem a tripulação dele junto com os comandantes dele, e aqui no meio temos alguns piratas a serem recrutados. Bom, a gente já sabe quem vai ganhar isso aqui, né? Óbvio que o nosso time é, mano. Vamos dar a nossa vitória aqui, já. Nossa, pode falar, cara. Ô, pelo amor de Deus, você quer ganhar de... Ô, mano. Quer ganhar de quem? Com esse caminho, hein? Você é Knazidrank? Com a roupa toda rasgada aí, Danilo. Ué, é o trio, é o trio. Com essa roupa toda maltrapada, nossa senhora, rasgada. Pelo menos os meus comandantes usam terno e estão no drip, né, velho? Eu diria. Estamos devidamente preparados para massacrá-los. Pega o drip do Tecívio, olha aqui, Tecívio. Mostra pra eles. Meu Deus, essa roupa é muito feita, essa roupa é muito feita. Pega o drip do Crazy. Crazy, Crazy, Crazy. Olha aqui, ó. Olha o meu drip aqui, ó. O Crazy ali, mano. O Crazy ali parece um chute. É o Minion? Ah, ó, ó. Pega aqui. É o quê? É o Minion? Ah, você tá rasgado. Ah, verdade. Você não conhece a roupa, né? É porque antes de chegar aqui, a gente teve que matar dois almirantes pra pegar elas. Então... Fica só, né? A gente matou um comandante de um maninho aí chamado Luffy. Ah, beleza. Aham. Então, ó, é o seguinte, mano. Cara, quem vai começar lá? Porque são dois droppers. Ambos os droppers têm o mesmo número de concretos que a tripulação, uma foi a tripulação Khan. Então, bom, dá pra ir dois por dois. Pode ir de um lado. Vamos... Pode ir de um lado o Lost e do outro o Tenchi. Vamos lá. Vai lá, Tenchi. Vai lá. Beleza, beleza. Ah, eu tô até com medo. Vai, vai, vai. Vai, um, dois, três e vai. Oi. Ah, nossa. A minha tripulação é eu, Lost, The Sieve, Crazy, Tenchi e... E vocês aí? Eu tenho uma ideia. Ah, não. Não gostei, galera. Troca o contínuo aí. Não. A minha tripulação é minha tripulação. Eu não troco ninguém por ninguém. Nossa, Khan. Não, tá só. É, filhão. Dá nada não. Ah, não. Me colocaram mais que o Drank, velho. Pega a roupa aqui, galera. Pega a roupa aqui. Oh, que pena, Júlia. É verdade. Já voltou com o pé esquerdo, hein. Vai voltar pro... Nossa, tá ótimo. Vai voltar do lado da tripulação que perde. Ele vai voltar apagando. Vai de o quê? Bom, então é o seguinte. Outras coisas muito importantes aqui. Vamos estabelecer regras desde já pra ninguém roubar nem nada. Neste Guerra... Ah, verdade. A roupa de vocês, né? Pega a sua aí, Tenchi. Neste Guerra... Estão usando roupa de tripulante? Ah, estão usando roupa de tripulante, né? Comandante? É porque ele é fraco, ele é fraco. Não, não, não. Aí você tá dando bola fora, hein, né? Não é a roupa que vai me fazer melhor que você. É minhas habilidades. E eu sou melhor que você na roupa e na habilidade. E aí? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vai, Cam. Vamos lá. Vem aqui na minha frente e a gente vai fazer as regras. Você vai ver se você concorda ou não. Fechado? Uhum. Primeira regra. É proibido o uso de Ender Shast nesse Guerra. Concordo. Beleza. Todos os itens de sua tripulação devem ser guardados na ilha que você é dono. Então, bom. Cada um de nós já tem algumas ilhas. Eu já conquistei algumas, você já conquistou algumas. E a minha ilha vai ter os meus itens, a sua ilha vai ter seus itens. É extremamente proibido esconder itens. Então, tudo que você quiser guardar vai ter que estar no baú. Porque, afinal, não vale a pena, né? Sei lá. No caso da base. Exatamente. Não vale a pena eu tomar tua ilha e não pegar seus tesouros, né? É. Também acho, porque... Vai ficar feio pra você isso aí, hein, Ney? Você não quer... Vai ser bem sincero, eu tô confiante. Eu tenho dois comandantes ótimos, minha tripulação tá perfeita. Pera aí. Do lado de vocês, vocês têm um coitado, que é a Minc. Vocês estão com muita lábia pra pouco... Esqueci o que eu queria dizer. Pera aí, poucos guerras no periculo. Fala aí, Tessiz. Então, bom, então é isso aí. Cada um vai pra sua ilha. É aquela coisa. A gente vai tentar um tomar a ilha do outro. Eu acho que no primeiro episódio talvez isso não aconteça. Sei lá, quem sabe o que eu falo pra minha tripulação não fazer. Não, essa aqui é a ilha neutra. Essa aqui não é de ninguém. Essa ilha é neutra, não é de ninguém. Já vamos dominar ela já, então. Não, 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 não. Essa ilha aqui não é de spawn. Deixa o povo assim, mano. Essa ilha aqui é tipo... É, tipo spawn, tá ligado? Ninguém mexe nela. Vamos ver o seguinte, então. Vamos. Acorda, nesse primeiro episódio vamos mais na paz, então. Já tá com medo já, já tá com medo. Tô no meio de uma guerra, moleque. Tô indo pra minha ilha. Ica. Vambora, vambora. Bom, então vamos lá, então. Tripulação e comandantes. Eu acho melhor a gente começar isso aqui, antes de mais nada, fazendo as estratégias das raças. Eu vou explicar pra vocês a raça e vocês vão falar como vocês são melhores no PVP. Perfeito? Tá, ok. A Minky, na minha opinião, ela não é tão útil. Eu não acho ela tão legal, mas ela é uma raça que te ajuda porque ela tem muito speed. Bom, o nosso comandante Crazy também conhece muito de raça. Então, as que eu não souber, por favor, Crazy, complemente. Beleza. É... A Fishman... Eu não me lembro muito bem o que ela faz, mas... Então, ela dá mais força no começo, só que ela é lenta. É. Só que ela é muito de vida, né? Aham, e ela não tem skill, então... Ela não tem skill, então ela é meio bosta. A Cyborg, se eu não me engano, ela tem skill, ela é forte, a skill dela é regenerar armas, né? Ela conserta todas as armas. Pelo que eu sei, ela dá mais vida também e mais força. Sim, dá vida e força e te dá velocidade. É, e a skill dela conserta todas as armas. Na minha opinião, a Skypinha é a que eu vou ficar, porque na minha opinião ela é melhor. Ela dá mais vida, e além de dar mais vida, ela já dá uma skill que a skill dela é um guepo. Nossa, a skill dela é... Então... Então, de início você já tem um guepo, tá ligado? Você pegou level 10, você já pega um guepo. Então, bom, de acordo com isso, qual vocês acham melhor a raça de vocês usarem? Porque vai ter que saber usar muito bem a raça, tá ligado? Cara, eu pego... Então, só que eu acho que a gente precisa ter pelo menos um dano no time. A gente tem que ter pelo menos um Cyborg, mano. É, um Cyborg no time. É, então, porque o Cyborg... Pode ser o Tenchi, se ele quiser. Porque o Cyborg, ele é bom pra voltar... Regenerar arma, né, véi? Sim, se a gente pegar pilhagem, por exemplo. É, exatamente. O Cyborg e o Tenchi, eu acho que ele é um pouco melhor no PVP. Você pegou o Cyborg e o Tenchi? Mano, sim. Pegou? Pegou. Você selecionou? Você tem certeza? Calma. Calma, pega o bagulhinho na mão de escolher a raça Shifita. Shifita. Ah, entendi, entendi. Shifita, Shifita de novo. Agora, perdi o Tenchi direito. Vai um pouco pra longe, vai um pouco pra longe pra não bugar ninguém. Aê, ficou até maior. Aê, pra nós quatro, agora vai de Skypiea. É, agora eu acho... Bom, você vai de Skypiea ou vai de Mink, é o Crazy? Cara, eu acho que eu vou de Skypiea, tá ligado? Mas se quiser, eu vou de Mink pra ficar correndo no chão, porque tem a skill de velocidade. Dependendo da fruta que a gente for usar, talvez seria interessante a Mink, tá ligado? É, então o Mink é interessante, mas depende como o cara batalha. Igual, o Mink é interessante também pra uma espada da Shingra, ele vai ficar muito rápido. Então, e é bom também se você pegar a fruta cor pra cor, porque você vai ter a vantagem da velocidade. Que nem o Magoma, a Buda, o Adragon, pô, tem que ser Mink. Real, real. Exato. E aí, você... Então, acho que talvez o Crazy, que gosta da Goma, ele manja com a Goma, talvez seja interessante, hein? Então, beleza. Bom, eu vou ser Skypiea, então. Já seleciono. Beleza, fechei. Já seleciono Skypiea aqui também. Beleza. Mink, Skypiea, Skypiea. Bom, agora a questão são as profissões. É o seguinte. Atirador, eu não acho algo muito útil, tá? Médico é extremamente bom. Cirurgião... Muito bom também, é muito bom. É muito bom por quê? Porque a gente pode, literalmente, criar uma tripulação com zumbis. Então, tipo, se eu bato numa pessoa, meus zumbis vão pra cima da pessoa, tá ligado? Eles dão muito dano. Então, assim, eu me sujito a ser cirurgião. Tá, então pode ser o cirurgião. O ferreiro, a gente já tem o Tenchi, então talvez não precisa. Então não precisa. Não, não precisa. Mano, a gente vai prezar no nosso grupo um arqueólogo. Isso que eu ia falar, um arqueólogo pra ir atrás dos ponegrifos. Pode ser você, Loshi. Você tem que ir atrás dos ponegrifos. Tá bom, então. Beleza. É, bom, eu pessoalmente, eu gosto de jogar de qualquer coisa que possa me dar alguma coisa de regen, tá ligado? Tipo, o médico é muito, muito bom. Mas, sei lá, eu gosto de ser um cara que ataca, então seria espadachim. Quer ficar o médico pra você? Já que você é um mink, você vai usar mais o corpo a corpo? Aham, eu fico como médico. É verdade, mink seria interessante pro Crazy, que é corpo a corpo. Ou seria interessante pro Crazy ou espadachim também, né? Vocês que sabem. Médico e espadachim. Um dos dois eu pego. Que é o que eu já tava pensando também. É, e qual você acha melhor pra você? Cara, como eu vou estar no corpo a corpo, eu acho que se eu pegar uma fruta, é o médico. Porque eu regenero e eu posso até servir como tanque pra vocês. É, eu vou te ver. Então você vai ser o espadachim. É, sei lá, mano, eu acho que o espadachim não é coisa boa que não, véi. Pra ser bem sério. Ô, sabe o que o Tenshi pode pegar também? O instrutor e spawnar um barco pra gente pegar recurso. Verdade! Nossa, pega o construtor, Tenshi. Pega o construtor, pelo amor de Deus. O arqueólogo é o Lodge, beleza. Tá, o Crazy é o médico. Ah, eu acho que eu sou o espadachim é o que sobrou, véi. Pra gente ficar repetindo, vamos falar aqui. Aham, então tá bom. Só pra eles já saberem, pra não repetir profissão, né. Tá, posso pegar aqui então? Pega aí, eu vou pegar o espadachim então. Peguei médico. Pronto, peguei o espadachim. Tem uma bússola aqui já, hein, tá? É, então, ó, você já vê onde vai ter os ponegryphes. Você já vai ver onde vai ter os ponegryphes. Bom, agora é a hora da Randal Family, mano. Isso aqui é por sorte. Então, dane-se, vambora. Bom, perfeito. Família de todo mundo. Eu sou Mihawk. Eu sou Di. Eu sou Di também. Você é Di? Aham. O meu quixote aqui, véi. O meu... Ué, calma aí, deixa eu ver um bagulho. Dropa uma espada sua, só pra me ter certeza. Ó. Dropa aí. Dropa aí. Ah, é, pelo que eu ouvi. Parece que é só você nem espada normal. É só isso, agora. Só funciona... Não funciona espada tipo essa aqui? Não. Não funciona assim, não. Só em espada normal, tipo, de madeira. Certeza? Uhum. Calma aí, vamos tentar fazer o teste. Calma aí, vamos tentar fazer o teste. Beleza. Só pra gente ter certeza se vai funcionar espadado ou não. Eu vou abrir o meu block pra não perder tempo. É, abri o meu block já. Eu vou arrumar aqui meus bagulhos aqui, rapidão. É, vamos se organizar já. Aqui, eu já peguei uma espada de diamante. Deu, abriu, tá aqui pra mim. Tá aqui, ó. Tá aqui pra mim. Ah, pegou pilhagem 3. Deu, abriu pilhagem 3? É, então. É, ela veio... É, então GG, então. Ela veio... Ela veio o quê? Eu nem lembro. É, eu nem lembro. Acho que eu ia sem nada. Ah, então tá. Pelo menos... Bom, cada um pega uma espada e me lança pra mim que como eu sou o Mihawk, eu já consigo ajudar vocês. Beleza. Pode ser. Eu sou o Dráculina, eu quase. Calma. Aqui. Uh, veio. Nossa, eu já peguei maçã, gente. Bom, todos... Todos já tomam todos os recursos aí, tudo certinho? Aham, tô terminando de abrir aqui minhas luck. Ah, eu abri daqui a minhas luck também. Eu acho que... Eu acho que como eu sou o Mihawk e eu tô com um olho legal, eu vou focar em tentar farmar, tá ligado? É, o bom que você vai ter a pilhagem, né? É, então. Vou ter a pilhagem pra mim. Você vai querer fazer uma divisão? De grupos? É. Faz assim, ô Crazy. Fica você, que é um comandante, junto ao Tenshi e o Lost, e eu fico junto com o Tessive, aquele outro comandante. Pode ser. Já é. E a gente faz uma divisão aqui pela ilha. Toma aqui, Tessive. Aliás, pega isso aqui. Aham, só vou te dar uma espada pra você colocar a pilhagem, pode ser? Eu vou dar a minha também. Vai lá, espada, que já vem com o negócio, vai com a pilhagem também? Se já tiver encantamento, sim. Toma aí, dá aí. Calma aí, tô fazendo aqui de diamante. Toma, tá aí. Fez amor, hein? Dá aí, dá logo essa espada, eu tenho que ir logo. Tá aí, ó. Antes que anoiteça, vai, vamos. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, ó. Vai logo, Crazy. Pronto, toma. Pronto, aí, valeu. Agora é só separar? Sim, sim, por enquanto. Logo, logo a gente sim. Qualquer coisa, manda a Theo também. Beleza, vai, vambora. Aí, rapaziada. Então, vamos mandar nós três juntos. Sabe qual vai ser o esquema? Ah, o quê, o quê? A gente tem que estar conseguindo, no primeiro dia, uma fruta loguia. Porque ninguém vai encerrar aqui. Ó, então, a gente vai ter que matar alguns mobs. Neles, a gente vai pegar dinheiro. E com esse dinheiro, a gente troca, tá ligado? E trocando... Nossa senhora, eu peguei aqui uma coisa muito aleatória, mano. Então, aí a gente troca por dinheiro acumulado. Aí, esse dinheiro acumulado, né, pega a chave e abre o baú. E missão compensa? Missão? Missão? Não. Agora não. É, não vai compensar nada fazer missão. Oxi. Alguém soltou um oden quente. Nossa, quem tava fazendo essa missão? Ah, foi você que se soltou o oden quente? É, porque eu achei que dava alguma coisa. Não, ele é regenerada a vida. Ó, vem pra cá. Aqui, pra cá, pro canto dos mapas, tá nascendo mob. Vou pro canto dos mapas. Então, ele já tá largando meus itens? É, eu já larguei tudo. Aqui no canto dos mapas... Mano, eu acho que dá pra nós arrebentar o outro time bem. Nossa, nosso time tá muito bem. PVP é só de noite, né? É, só de noite, só de noite. Mano, eu tava vendo aqui agora, enquanto a gente tava formando... Tô matando aqui já. Chegou uma família que deixou um baú aberto pra mim, tá ligado? Porque o meu inventário tá com baú aberto, mano. E já? Foi alguém de vocês? Não, não. Então, eu não vi isso. Vem a Mero, mano. Eu não vou usar a Mero, velho. A Mero? Nossa, é. A Mero, ela é horrível, tirado. Ô, toma cuidado que os piratas que tem... Espada, eles tiram muito dano, tá ligado? Não, eu tô ligado. Eu tô batendo duas vezes com espada e com a pilhagem. Então, toma cuidado. Tô batendo só de pilhagem, mas é bom que a gente usa o XP e já vai evoluindo e ficando mais forte. Como eu sou de, mano, eu fico forte bem rapidão, tá ligado? Eu também. Eu sou de... Ah, é. Nós vezes vai ficar forte bem rápido. Ah, tinha que falar. Aqui é uma... Uma fruta de... Merda. Sabe o que eu recomendo pra vocês, troca? O quê, mano? Não vamos usar de um por um, vamos ficar juntando o XP e o... O points up e vamos fazer acumulado. O acumulado, tipo, ele conta duas vezes mais, tá ligado? É meio que se fosse um bônus. E não vamos matar vendedor também, tá? Não mata vendedor. Tá, relaxa. Vendedor é o... O D tem double XP, né? Sim, double XP. É, gente. É melhor pra nós que a gente fica com mais vida rápido. É, a gente fica com mais vida rápido. A gente fica com tudo mais rápido, tá ligado? Vida. Tem um Oden aqui, nem dá, nem dá. É, não dá. Sabe o que eu vou tentar matar? Eu vou fazer um teste. Eu tô achando que tá no Peaceful. Se tiver no Peaceful, tem um problema. Os drops de boss é menos, tá ligado? Tá no Peaceful. Tá no Peaceful? Então calma, calma, calma. Calma aí, Loche. Loche, vai bater no Oden. Bate no Oden. Nossa, nossa, nossa. Bate no Oden. Você me deu dois tapas, Cris. Então, bate no Oden, bate no Oden. Ah, Tenchi. Você é construtor, né? Você tá com o negócio de construir barco? Tô, tô, tô. Fica segurando o botão direito e constrói um barco. Pra quê, pra quê? Calma aí, que tem um baú aqui de fruta, velho. Como que abre ele? Não, você tem que pegar e depois comprar a chave com os vendedores. Ô, Loche, vai pra longe. Eu vou matar esse Oden aqui. É, matou o Oden. Se você pegar o laço dele, vai ser muito útil, velho. E a espada também. Ah, mas o laço é mais útil. Vai ter regeneração 4, tá ligado? Tem isso, né? Pronto aqui. Nossa, eu dou muito pouco dano. É, sim. Pô, você já viu o tanto que eu deitei de vida? Ele vai ter 10 mil, eu acho, de vida. Ou 15 mil. Tá, como que eu spawno o barco? Ó, você já tá com o projeto ainda, tá? Tô. Fica segurando com o botão direito, se eu não me engano. Vai começar a fazer um barulho. Vê se começou a fazer esse barulho. Sim. Tá, barulho de construção? Tipo isso. Tá, então fica segurando. Aí do nada vai nascer um barco. Tá, tô segurando. Isso, fica segurando. Aí você vai ver o barco. Calma, deixa eu ver aqui. Aí. Beleza. E aí, lógico, você tá matando o Adem? Tô, tô, tô matando aqui. Ele já tá com a metade da vida. Se você precisar de ajuda, eu vou aí, tá ligado? Eu bato com a espadinha normal. Não, pode crer. Mas eu acho que não precisa não. Ele já tá com a metade da vida aqui. Consegui matar rapidinho, rapidinho, rapidinho. Então, se a gente souber jogar esse primeiro episódio, mano, vai ser bem GG, cara. Demais, demais. Ó, a abelha acumulada. Já tenho 7. Vamos ver se eu juntar mais esse daqui. Eu tô com a total 12 balé acumulada, mano. 12, 13. Tá. Se eu juntar alguns, talvez a gente consiga abrir algum baú, tá ligado? Nossa, aí vai ser GG abrir baú nesse episódio. Não, vai ser muito GG, mano. Tá, só que a gente tem que farmar. Porque aqui no cantinho do mapa já não tá nascendo mais ninguém. Ó o Reining. Ô. A gente pode... Mano, eu vou tentar matar o Mihawk. Eu vou tentar matar o Mihawk. Tá no Peaceful, né? Ah, aqui é você, Crazy. Aham. Cadê o barco, Tenshid? Faz o barco primeiro. Não spawnou, mano. Você tem que ficar segurando, demora. Matei, matei, matei ele. Pô, vê o que ele droppou. Ele não tá fazendo mais o barulho que ele tava fazendo. Você morreu pro poder do bicho? Foi, mas eu peguei, mas eu peguei os itens. Meu Deus, o desconhecido foi morto pelo Tenshid. Tá bom. Meu Deus. Nossa, mas é difícil matar esse Mihawk. 18 mil de vida, eu acho que eu não vou matar o Mihawk, não. Mano, eu tô ficando triste que ele não tá fazendo barulho de construção. Não tá fazendo nada, velho. Você quer que eu veja isso daí? Dropa aí pra mim. Vou droppar, vou droppar. Ó, calma aí que eu deixo só derrotar esse Capitão Pirata. Eu quero pegar mais XP, mano. Só tô com 20 de vida. Aê, deixa eu ver. Pera aqui, Tengir. Ah, tô aqui. Dropa aí pra mim o projeto. Dropei. Será que o laço, se eu pegar o laço, vem novo? Não tem como droppar? Não. Ah, eu acho que tem que ser na água, Tengir. Ah, então agora talvez faz mais sentido. Vamos ver. É, vem ser na água, vem. Porque, então, barcos, às vezes, eles dão até fruta, velho. Ô, Crazy. Crazy. Ô, vem um laço de ordem. Era pra vir dois? Não, mas tá bom. Só um laço tá ótimo. É regeneração quatro. Ô, Doflamingo aqui. Oi? Doflamingo aqui. Calma. Ah, mas não bate no Doflamingo. Ele vai abrir a caiola. É, não, não bate, não. É. Eita, pega. Eu tô com muito item aqui. Uou, uma dica, o Crazy, que eu vi. Eu joguei essa ad aqui um pouquinho. Hum. E o Team B, ele dá muito item pra início. Eu sei, por isso que eu tô matando o Team B de começo. Tá, eu tô matando o Team B aqui. O Team B é um dos melhores móveis pra matar de início. Cara, só que o esquema é esse, né? Pegar uma logia, mano. É uma logia que a gente precisa, tá ligado? É essa uma logia, mano. Vocês tem quanto aí de dinheiro? Mano, dinheiro? Eu tô com... Exatamente. Eu tenho um pack 8. Um pack 8? Eu tô com 2, né? Eu matei o 10, né? Mas acumulado ou de normal? Não, acumulado eu tenho 38. Nossa, eu odeio muito. Ô, tá ótimo. Você consegue soltar aí pra nós, eu acho? Consegui. Deixa eu só matar esse Team B aqui. Uhum. Vou pegar mais. Aí eu consigo. Nice, GG. Porque se nós pegar uma fruta no guia, mano... É GG demais, tá ligado? Aí. Eu acho que aqui em cima... Cadê, cadê? Nossa, eu já tô com um negocinho de fragmento. Ah, nice. Ó, vem pra cá. Deixa eu ver se você manda aqui o que vende. Tava aqui embaixo ainda, tava matando. De um lado, não. A gente vai ter que achar o vendedor normal, mano. Mano, achei um caco aqui. Vou matar ele. É, mata ele. Então, a gente precisa de vendedor normal. Na real, acho que o caco nem compensa muito matar, velho. Ô, ô, ô... Não, não. Cadê aquele... Aqui, achei. Vou... Não, não. Vou confundir o urso com o bagulho lá. O urso com o que? Com o Lau. Nossa, que velho. Você confundiu o urso com o Lau. O urso com o Lau. Cadê você? Olha, eu tô derrotando aqui o caco só pra ver se compensa. Mas eu acho que não compensa, não. Eu tô matando, tô matando. Matei. Não compensa muito. Nossa, nossa senhora. Ele me deu um dano. Mano, eu acho que eu vou derrotar o Zoro, hein? Ô, tem que tomar cuidado. Ele já tá de noite. Eu tô com muito item aqui, ô, Crazy. Ah, tá GG, então. Cara, eu acho que o mais perfeito era se a gente começasse... Mano, pegasse uma flutuologia. Então, o Mihawk demora muito, tá ligado? Mas a espada é muito boa, filha. É, mas como tá no piscifo, a chance de dropar a espada no piscifo de boss é menor, tá ligado? Que nem o negócio que eu peguei, o laço é mais fácil do que a espada dele. É, é mais fácil. Vamos ver aqui o Zoro. Será que o Zoro gosta? Mano, tô tentando até agora esparar esse barco. Ó, tô lutando contra o Zoro de mil de vida, mano. Espero que ele não me ataque. Vamos ver. Se ele não atacar, vai ser muito GG, porque o drop do Zoro vai ser um pouco melhor. Tá ligado, eu vou esparar na mão, mas acho que ele vai atacar. Hum, será que ele vai atacar? Ô, toma cuidado se esse cara do outro time estiver por aqui, tá ligado? Sim, sim. Eu achei um Raid, velho. Caraca. Raid? Nice. Calma aí, calma aí. É, você matando o Zoro? É, é, calma aí. Deixa eu te ajudar. Não, precisa não, precisa não. Senão a gente vai se dar dano. Porque aqui pega dano em área. Ai, que triste, então. Então, eu precisava de um vendedor, mano. Se alguém for atrás de um vendedor, é GG, velho. Ó, tem um vendedor bem ali embaixo. Não, mas vendedor, o normal. O normal, sem ser o de espada. Nossa, esse poder aí dá muito chato. Nossa, eu achei um aviso, mano. Boa, moleque. Tá, eu tô com muito dinheiro já. Aqui o vendedor, aqui o vendedor. Ô, tu tá fazendo barulho com o Kweezy. Vendedor normal? Não sei. É o vendedor? Deixa eu ver. Qual? Nossa, tem um muito belo acumulado. Qual vendedor, Lush? Ali atrás de você. Não, esse é o de espada, Zé. Ah tá, Zé. É o que eu falei, tem que ser o normal. O disparo foi. Já vi que você tá lascado, mano. Por quê? Vai ter que ensinar dois núcleos de ver essa rada, mano. Ah, eu não escutei. O Lion morreu por magia. Eles já estão lutando. Nossa. Ah, eu já tô com o poderzinho aqui. Nossa, é. Solta em mim mesmo, né, Lush? Dá dano? Não, mas você me empurra pra longe. Eles estão se matando lá. Eles estão se matando? O Lion foi morto pro Ju. Nossa senhora. Os caras estão brigando lá. O time dos caras tá unido, tá unido. Cara, eu não tô vendo nenhum lobby mais por aqui, velho. Eu tô com o negócio de One aqui do Caidou, né? Eu tenho 21 velho acumulado, cara. E eu tenho um barulho. Acho o quê? Ah, achou. Vendedor, acho o vendedor. Mas será que é o... Mano, o que ele tem na mão? Nada. Nada? Nossa. Então é esse, Fred? É esse. Cava de mineral, né? Ah, é esse. Vem aqui, vem aqui, Lush. Deixa eu comprar. Lush, você vai comprar duas chaves de ouro? De ouro? Eu consigo comprar. Eu acho que sim. E aí, eu tenho 21 velho acumulado. Nossa, valeu, valeu. Deixa eu comprar aqui, ó. Aqui eu consigo comprar duas. Dois. Um. Consegue? Aí. Ué. Ele saiu. Olha aquele aqui, ó. Ah, eu já comprei. Já comprei dois. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Toma, toma, toma. E quanto é o de ferro pra comprar? Ah, acabou o meu dinheiro. Não, eu tenho. Eu tenho 22 aqui. É, então dá pra comprar, eu acho. Não, eu acho que o de ferro é 28, se eu não me engano. Aqui, Chris, dropei aí. É 28. Deixa eu ver, valeu. Toma. Oxe, é mais caro do que o de ouro, o de ferro. Mano, eu acho que você comprou de madeira, velho. Cadê? Pô, eu tô com 21 velho acumulado. Ah, nice. Cadê, deixa eu... Dropa aqui pra mim, por favor. Você comprou de ouro mesmo, Lush? Você comprou errado. Não, eu comprei de ouro. E cadê? Tá, esse daí é o Lush, rapaziada. É esse daí. É o Lush, família. Tá, dois pontinhos. Eu tô vendo aí. Nossa senhora, viu, mano? Tô dando certeza que isso é de ouro aqui, ó. Tava lendo aqui. Nossa, mano, tô aqui, velho. Aqui, ó, foi de ouro, foi de ouro. Foi 24, mano. Não sei se bugou. De ouro? Aqui, dourada. Não é isso aqui? É, mas eu acho que... Ah, mano. Ah, sei lá, velho. Ah, é um Lush, velho. Se sobrar pra mim, vocês comprou. Não, vai sobrar, vai ter um pra você. Vai ter um pra você. Tem um pra cada. Vai ter um de prata. Um de ferro, sei lá. Tem um pra cada. Ó, vamos ver. O de ferro veio. Ah, outra mero. Vamos ver esse daqui de ouro. Veio. Uma... Ah, veio até que uma legal. Zushi, zushi. E aí, o que vocês têm? Mano, então olha... O meu ou seu Lush? Eu vou fazer aqui já. Vê aí, vê aí. Aí. A velocidade do Lush é algo que... Impressiona todos. Não, calma. É porque eu tenho que fazer um bagulho certo, entendeu? Que bagulho certo, cara? É só você abrir o seu inventário e colocar a chave em cima do baú. Suna, Suna no Micrase. U, te usa a Suna? Ah, você tem qual? Cadê você? Eu tenho a Zushi e tenho a Mero. A Mero você pode petrificar os outros e dar a espadada. E a Zushi? A Zushi é do magnetismo, tá ligado? Eu nunca usei ela muito bem, não, mas... É Loguia? Não, ela é... Calma aí que eu já vi. Deixa eu só matar esse... E tu tem aqui? Tesouro. Mano, nem peguei fruta ainda. Então, ó, se você souber o do petrificamento, a gente dá pra ganhar, tá ligado? Toma, toma. Você vai deixar a Suna comigo? Calma aí, deixa eu só matar esse outro. Deixa eu deixar a Suna com você. Deixa eu só matar os outros. Eu sei fazer combo com a... Com a Suna, por isso que eu pedi, tá ligado? Fazer combo hit kill. Você sabe, né, usar a Suna? Sei, sei, óbvio que eu sei. Ô, ô, no último guerra, a rapaziada falou que eu só sabia jogar de fruta boa, tá ligado? Então, tipo, eu matei todo mundo do servidor usando a Suna. Só pelo roleplay. Que nem é uma fruta boa, tá ligado? Ela é a pior loginha. Ela voa, pelo menos, né? É, mas ela é a segunda pior loginha. Ela só não é pior do que a... Do que a do Smoke, mano. A de fumaça. Então, ó. A... A Zushi, ela é uma paramécia rara. E a... A Mero é uma paramécia em comum. A Mero tem o ataque de petrificar, tá ligado? E usar... Qual é o mob que dá mais dinheiro, hein, pá? Mano, que dá mais dinheiro, eu acho que... Pra nós, assim... Vai ser o Jimbão, mano. Então, quem que é a Zushi? É, quem que é a Zushi? Mano... Me dropa a Zushi pra guardar, pelo menos. Pra mim, tu faz, mano. Não, mas tem que comer agora, Loche. Pô, nós vai trocar de fruta por episódio, mano. Ah, então pode ser. Me dê, então. Ó, vem aqui. Cadê você, Tengi? Me dá a Mero... Eu tô aqui no oitagulau. Ah, beleza. Tô indo aí. Mas é porque eu queria matar pra ver se eu conseguia pegar outro baú, entendeu? Porque eu tenho um de prata aqui. Ah, não. Então espera pro PVP. Ah, se tem de prata sobrado, não? Tenho de prata. Já, já eu consigo abrir. Eu tenho 17. Falta só mais alguns. Ah, então, Tengi. Eu tenho um oito aqui normal. Oito. Ah, não é normal. Aqui, Tengi. Tô aqui com você. Ó, ó, Tengi. Ó, tá aqui. E ó o que eu já liberei. Se liga. Calma. Um, dois, três e... Toma. Olha isso aqui. Qual? Eu não tô vendo. Olha isso. O quê? Calma. Fly? É a sua velocidade? É, Mink. Ah, Mink. Tá vendo eu aqui com o meu... Aham. Toma. Gigi. Tá vendo eu aqui com o meu bagulho aqui, ó. Deixa eu ver. Ô, a Mink tem como pegar o Mink Sulumungu. Mano, eu já tô bem, tá ligado? Será que já vai ter treta, mano? Tem como o Paharasa, você sabe? O Paharasa? Qual é a S-C-Borg, né? É, a Mian Borg. Mano, tem como você pegar estilo de luta acumulando, tá ligado? Tipo, com o Jinbei você pega os fragmentos e pega estilo de luta. Sabe o que vai ser bom? A gente voar pela ilha e será que... Mano, vamos tirar o PVP. Cadê você? Vem aqui, vem aqui. Vamos lá na marinha. Vamos lá na marinha. Tá, já pode comer a minha fruta? Pode, pode. Vem pra marinha. Ó, toma isso aqui, ó, Crazy, que vai ser bom pra você. Calma aí. Vamos ser a agrupa na marinha. O... Ele tá chamando. Vamos, 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 vamos. Todo mundo na marinha, todo mundo na marinha. Tipo, nível hard. Eu tô lagando pra caramba. E aí, mano? Quando eu chego perto da The Crazy. E aí, tipo, olha isso aqui. Opa. Opa, rapaziadinha. Calma. Mano, eu tô lagando muito quando eu chego perto de vocês. A Suna. Ah, pegou a Suna. Pegou a Suna? Caraca. Nem ferrando, mano. Já. E amigo, né? Só isso não. Isso aqui também, ó. Olha o que eu peguei, olha o que eu peguei. Ah, da observação. Eu dou observação também. Então, a gente focou... A nós três já tem fruta. Ô, calma aí, ô. Ô, 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 ô. Algum de vocês tem um da observação avançada? Eu vou ficar bugado. Não. Eu tenho um fragmento só. Mas não focou, hein, hackei. Manda todos os fragmentos que você tiver. Todos. Tá, tá. Aqui, ó. Dropei. Boa. Deixa eu ver. Beleza. Que eu vou ter que fazer uma observação avançada. Que eles não vão ficar bugados. Porque é a primeira vez que eu ativo o hackei. Ah, você vai ficar com 20 de vida, né? Tô ligado, é. Exato. Nossa. Pronto. Você tem madeira aí pra fazer baú pra gente guardar os itens aqui? Tenho, tenho. Eu tenho muita madeira também. Ô, é... Algum de vocês pegou uma espada? Eu peguei. Triplo katana. Dozoro. Nossa. Pode me lançar essa espada. Que merda é essa? É a da minha fruta. Ah, tá com a gravity? Tó. Ele tá com a azu. Azu. Nossa, tem aqui. Aqui, aqui, ó. Joguei no chão, joguei no chão. Jogou no chão o quê? Aí, a triplo katana aí. Dozoro. Aí. A triplo katana? Valeu. Eu tenho um espada do Kaido. Nossa, tá lagando muito. Não, acho que o Kaido por enquanto não é uma boa não, mano. Não, não. Você tá maluco. Bom, é melhor a gente ir tomar a ilha daqueles bosta lá. Vamos, ó. Você liga. Ah, vamos. Bora, bora, bora. A gente. Ô, Tenchinho, o que você tem? Mano, eu comi a Muro. Mera. Não, você comiu a Mero. Tem como você petrificar eles. A Mera, a Mera, a Mera. É, você petrifica. Ó, vamos usar todos. Nossa, XP acumulado pra caramba. Usa o XP acumulado aí. Tem, tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Usa o XP acumulado aí, o XP acumulado. Eu tenho poucos. Usa, usa ainda. Usa, usa. Usa tudo, usa tudo aí. Deixa eu dividir, então. Eu só tenho 20 de XP. Ô, eu acho legal. Depois a gente atrai esses crates aqui, esses blocos de minério. É dos caras aí, mano. Vai ser bom pra gente, hein. Mano, a gente vai invadir a ilha deles e vai tomar tudo, moleque. Eles não vão arranjar nada aqui, velho. Deixa eu deixar uns bagulho guardado aqui. Vocês tem quanto? Maestria? Eu tô com 45 de maestria. Ah, GG. Ah, GG. É, tá todo mundo meio parecido, então. É, então. Vocês são que level? Tá que level ainda. 11. Nossa, ficar perto de alguém é ruim aqui. É, é o Lost, é o Lost, é o Lost. É que o Lost... Oxe, oxe, oxe. É isso aqui. O que eles estão aqui? Ah, tá acabado. Cola aqui, cola junto comigo. Bora, bora, bora. Pode amassar eles, ó. Óbvio. Eita. Demorou, então. Ah, tá com a run também. Nossa. Cuidado. Ah, não dá dano, são fracos. Ah, a run não vai fazer nada. Ô, sai da run, sai da 1, posso soltar meu ataque? Joutão com a magma. Uou, uou, uou. Quem foi que matou? Boa, boa, boa. Nossa. Fude 1, fude 1. Caraca, foi o Lost com o Azushi. Menos 1, beleza. Trava, aham, trava eles na merda. Boa, 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 boa. Já vai, menos 2, se pá. Ah, foi o meu poder, foi o meu poder mesmo. Foi o seu poder, foi o poder, foi o seu poder mesmo. Calma. Calma aí. Paralisei o Khan, família. Ô, eu vou jogar pro... Paralisou o Khan, calma aí, eu vou pegar o Khan agora. Peguei. Tá, teve um que correu, teve um que correu. Matei. Uh, GG. Cara, Khan formou. Nossa, nós acabamos, mano. Kratos tá aqui, Kratos tá aqui, pô. Ai, mano. Kratos, pega o Kratos. Tem, Chifre expediado por Kratos. Putz, calma. Vai, pega o Kratos, pega o Kratos. Meu Deus, meu Deus. Ai, formou o Crazy, Chifre bati sem querer. Sem problema, não. Vai, 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 pega o Kratos, pega o Kratos, pega o Kratos. Foi mal, foi mal. Ó, o Kratos tá preso. Calma, vai pra longe, vai pra longe, Lodge. Vai pra longe, Lodge. Vai pra longe, vai pra longe, Lodge, pra não pegar você e o poder dele. Isso, já era. Agora eu vou prender ele aqui. Deixa eu usar o meu. Você prendeu eu junto? Ai, ai. Cuidado. Eu fui preso junto. Ele tá quase morrendo. Ai, eu vou ele, eu vou ele. Nossa, eu tirei... Mano, tirei 40 de vida do Kratos. Só matar, só matar, só matar. Ele tá comendo, ele tá comendo. Ó, vai cair, vai cair a bombona aí, ó. Nossa, caiu a bomba agora, vai matar o Kratos. Já era o Kratos, falou o Kratos. Já era, tá morto, mano. Não, tá morto, não consigo correr. Nossa, agora tá muito morto. Mano, calma. Calma aí, calma aí. Deixa eu descer e matar, deixa eu descer e matar. Suas espadas, Chim, para das coisas. Beleza. Para das coisas, por favor, para das coisas. Uhum. Deixa que eu pego. Eu já tirei toda a vida dele, já tirei toda a vida dele. Lógico. É, Lodge. É dois tapas, meu amigão. É o Ryo, velho. Não tem como, é o Haki mais foda que tem. Boa, 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 boa. Ô, vamos invadir. Eles vieram primeiro, então agora nós invadimos a ilha deles. Vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. Vambora, vamos invadir. Você sabe onde é a ilha dele? É na frente, pô. É aquilo, é na frente. Ô, ô, quem não tem... Quem quer a seriga de vida? Eu. Me manda. Tô aqui do outro lado, me manda aqui. Eu tenho esse negócio aqui, ó. Então, eu tenho a seriga de vida. Me manda, falta a Júlia e o Lion para morrer. Valeu. Não, o Lion morreu já. O Lion já morreu? Aham. Então, falta só a Júlia. Falta só a Júlia. Caraca, ô, 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 você tá usando a Azushi muito bem, mano? É, então, foi eu que falei pro Losh, mano, usar essa. Caraca, ele usou a Azushi muito bem, moleque. Losh salvou, boa, Loshzão. Ele explodiu, mano, eu nem vi o Lion no PVP. Ele explodiu o Lion. Ele explodiu, não, ele explodiu, só explodiu. Ele só explodiu o Lion. Bom, todos eles já foram, inclusive os dois comandantes. Kratos e Drank já foi. É, o Kanto só foi explodido também. É, o Kanto só foi explodido também. O Kanto eu matei, o Kanto eu matei. Foi estourado, foi estourado. Mano, como espadachinha eu tô bem forte, mano. O Kanto foi explodido. E agora a gente só vai lá pra tomar a ilha deles. O último restante vivo, então, foi a Jú, não é? É, a Jú. Sim, a Jú não veio. Pega, beleza. Pega os barcos e vamos embora. Vamos, vamos. Eu consegui voando, velho. Ah, eu consegui voando também. É, não, não, o Kanto... Só nós três? O Tessi e o Tenshi ficaram? Ah, o Tenshi morreu. O Tenshi morreu, o Tenshi morreu. O Tenshi não morreu não, velho. Não, o Tenshi morreu. O Tenshi morreu, o Tenshi morreu, o Tenshi, não. Mas acho que nós três já basta. Então, deixa eu chegar primeiro, que eu consigo fazer um combo hit kill neles, qualquer coisa. Não, e vai lá, vai lá, vai lá. Sim, com a Asuna, eu sei, faz um combo hit kill neles. Mano, dois tapas meio hit kill neles, velho. Porque eu prendo eles e depois eu jogo aquele furacão, sabe? Mas só falta a Júlia. Ah, então GG. Ah, é, né? Eles não podem vir de novo. GG, então. GG, mano, GG. Cadê ela? Nossa, travou aqui. Nossa, GG pra caramba. Só falta ela, mano. Nossa, velho. Olha, a gente acabou com eles, velho. Nossa, a gente moeu eles. O pior é que eles vieram invadir, mano. Eles que vieram invadir, velho. A pior coisa que eles vieram da vida deles. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Só falta a Júlia. Procura a Júlia. Procura a Júlia na saída deles aqui. Ah, mas era tripulante. Eu tô indo perto daquele negócio vermelho. Eu também, eu tô do seu lado, velho. Só olhar o Gepo aí em cima. Não, eu tô atrás de vocês aqui. Calma, que eu tô vendo o Nick. É quem? Ai. É o do Tecívio. O tesouro deles é meu. O Tecívio já tá aqui? Não, é o Khan. Eles tão aqui, os três. Tão todos eles reunidos. Oxi, um pegou a do Enel. O Lion pegou a do Enel. Cara, o que que o Lion? Oxi, mas o Lion já morreu. Oxi. Ah, ele matou, mano. Ele já morreu, mano. Sim. Ele tá vindo em cima de mim também. Pronto, matei ele. Ele tinha morrido. Nossa, pior que ele tirou minha fruta, mano. É, arrancou a tua fruta, mano. Arrancou minha fruta. Deixa eu matar a Júlia. Deixa eu matar a Júlia. Ah, pelo menos tomou a ilha deles, né? Ó, quem tá com a Gravity aí? Pelo amor de Deus, não fica perto de mim, mano. Não, relaxa. Ó o Lion aqui olhando pra mim ainda, mano. Cadê? Eu vou... Aqui, eu vou... Muito otário, velho. Vou roubar os itens deles. Bora roubar os itens deles aqui. Acabou pra vocês. Já era. Aqui, ó. Acabou o Grays. Nossa, roubei tudo aqui. Não, não. Pode deixar. Ele é nosso agora. Agora ele é nosso, né? Tomou a ilha deles. Aê. Pô, que bad, mano. O cara só tomou minha logia, velho. Caraca, galera. O Lion já tinha morrido lá no chat e tirou minha logia de mim, mano. Que bad, tropa. Pô, mas pelo menos dominou a ilha deles, mano. O que vocês acham que eu comecei bem e como eu tô como capitão, galera? Mano, comenta aí como eu tô como capitão, mano. Por favor, rapaziada. Bom, rapaziada. Já que eu morri, tá ligado? Eu acabei de pegar nenhum balzinho de esbeirada. O esquema vai ser eu farmar, mano. Acho que eu vou derrotar esse Mihawk aqui, tá ligado? Só pra ver mesmo se ele vai dropar alguma coisa. Eu vou ficar batendo aqui no Mihawk que nem um louco, velho. Ficar quebrando meu mouse aqui no Mihawk. Porque eu vou até bater com essa que dá mais dano aqui, mano. Bater no Mihawk, arrebentar ele. Aí, eu derrotei o Mihawk. Aí, eu tô quase morrendo pro poder dele, mano. Nossa, eu fiquei com dois de vida com o poder do Mihawk, velho. Mas ele deu uns itens bons. E como eu já precisei atrás do meu haki, velho. Acho que eu já vou derrotar o Reign, mano. Já vou começar a derrotar os Reign. E tá fácil de conseguir, velho. Já vou começar a derrotar os Reign, cara. Pô, foi ótimo derrotar esse Mihawk. Ele não dropou a espada dele. Mas foi ótimo. Olha o tanto de XP aqui que eu já consegui pegar. Já vai melhorar a minha vida. Eu já tô com 40 de vida aqui. E tem dois Reign. Eu vou matar esses dois Reign pra ver o que eu consigo fazer. Aí, rapaziada. Consegui derrotar os Reign. E eu peguei só seis, mano. Pô, vou precisar derrotar mais. Ali tem o Doflamingo. Só que o problema é que o Doflamingo... Ele vai abrir a gaiola. Bom, acho que já é melhor me reagrupar com o grupo. Eu não queria me reagrupar estando fraco, tá ligado? Mas eu acho que vai ser melhor reagrupar com o grupo. E logo, logo abrir mais um baú, tá ligado? Então, eu acho que vai ser bem tranquilinho, mano. Bem tranquilinho. Até porque eu já tô, mano, com 60 de maestria, cara. Então, mano, vai ser bem GG, tá ligado? Bem GG mesmo. Só vou procurar mais... Ah, tem mais um Reign. Vou derrotar esse mais Reign. E eu acho que com eles eu já consigo fazer o meu haki. Uh, oito, rapaziada. Só oito, mano. Caraca, velho. Bom é usar essa espada e depois trocar. Nem vou fazer aqui com o Jimbão, velho. Pô, mas eu já tô ficando muito forte, galera. Eu já tô ficando muito forte. E é bom já achar algum vendedor e ir atrás das minhas frutas, velho. Ó, galera. Eu achei aqui um vendedor. Já vou até ver se eu consigo comprar esse meu baú de esmeralda, cara. Só que eu acho que vai ser difícil. Porém... Tá. Vamos ver como eu vou terminar isso daqui. Calma. Assim. Cinco. Quantos Belis acumulado? 57. Uh, tô bem, hein, galera. Tô bem, hein. Com esses três aqui. GG. Já vou comprar o de esmeralda. 40. Aí, comprei o de esmeralda. Espero que venha uma fruta boa. E vamos ver minha maestria. 75 de maestria já, mano. Putz, família de é muito boa. Cadê meu baú de esmeralda? Aqui. Aqui. E vamos ver. Uh, veio uma... Ah, veio uma mochi, mano. Cara, antes perdi isso vindo o de esmeralda, né? Mas eu já vou em busca de fazer o meu hack do armamento, mano. E se der, eu faço uma observação. Tá bom. É isso, mano. Espero ajudar o meu capitão a ser o Rios Piratas. Então, até o próximo vídeo.